E essa semana, a estrutura foi uma organização Timor-Leste e a presa União. Simo posse, rode troca a estrutura tua, onde bem-mandado, roto Ramatona, foi na Laisne. Ceremona é tomada de posse em Halao e Salão Palácio das Cinzas, que é colhe de lei. Presidente Sessante Francisco Simões Belo, lhe russi no discurso, até tem, para a estrutura foi um serato, Halao, ser em missão, lhe russi foi advocacia, capacitação para um membro na nossa organização. Halao, lhe russi no discurso, lhe russi no discurso, e capacitação vai ter membro, na capacitação vai ter uma organização mais legal. Espero que o Kalalismoahablock, essa agenda vai estuf sharks aos japoneses, e vai continuar, e depois, se a capacitação vai ser um projeto de programação, O que é o presidente atual, Manuel Pinto, 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 O que é o presidente atual, Manuel Pinto,